Oi gente olha como que é a moita disso aqui me falei quem consegue entrar no trem desse aqui pessoal é muito espinho muita sujeira muita palha e aqui ó o caixa de ó aquele caixa de ó e aqui tem outro lixo puxar aquele ali ó ó como que a gente tentar puxar para vocês verem aqui ó esse tá melhor esse tá bastante sim pessoal olha isso aí e aí sim gente tem que ter que engatei o gancho aqui tô puxando olha isso aí ó então olha pra você ver com que tem espinho pessoal quem consegue encostar perto de cima olha o monte de espinho que tem se gente ó olha isso aqui é bem remoso mesmo vai ser o caixa aqui vou ver se eu consigo tirar ele vou ver se ainda presta ainda é para estão já passou do ponto vamos ver se eu consegui aproveitar ainda e olha esse aqui pessoal já retirei aqui ó uns três ou quatro caixa aqui olha o que eu tô fazendo aqui gente aqui é um delicioso licor caseiro é com o coquinho ticum coco de ticum pessoal então aqui eles estão aqui ó e eu tô aqui batendo porque ele tem a pele como ele tem a pele muito dura eu tô batendo aqui no copo do liquidificador e armazenando aqui nesse pó de vida que eu preciso ver com que ele fica aqui eu vou mostrar aqui por dentro aqui ó aqui pessoal só deu uma 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 estarocada uma sangada nela aqui uma triturada para ficar mais fácil o processo de fermentação devido ser muito duro essa casca bem aqui ó ela tá sendo dura até ela estourar não é que não é jacudicaba que é mozinha isso aqui não é isso aqui é duro então já para quem não conhece o coco de ticum vou fazer um licor aqui e depois vou mostrar para vocês o processo que eu mesmo aqui mais ou menos uns 30 dias aqui é curtir no processo de fermentação e aqui eu vou terminar aqui de triturar e jogar aqui do pó de vidro e depois adicionar mais ou menos 300 gramas de açúcar mais ou mais ou menos beleza pessoal até mais aí vai me acompanhando beleza eu já passaram alguns dias aí e eu creio que meu licor do coco de ticum aqui já está no jeito aí eu vou tá transportando para uma vasilha e depois eu mostro para vocês tá vendo a gente ó como que ele tá aí ó o líquido tá aqui embaixo aqui ó não sei se dá para vocês verem aí ó tá vendo ó aqui embaixo vou tá peneirando aí passando para vasilha depois eu mostro para vocês o pessoal coloquei aqui ó não peneirinha essa outra vasilha aqui e vou tá deixando um tempo aí virou o vidro de boca para baixo né e vou tá deixando um tempo aí para estar escorrendo todo o líquido aí depois eu venho mostrando para vocês aí e aí olha aí pessoal já aceito por essa vasilha aqui ó a bucha né do escuro de ticum aí aqui passando essa peneirinha essa panela para fazer um vídeo aí ó o líquido aqui na panela e já vou passar para esse vídeo depois eu posso para vocês ó vou colocar nesse vídeo e olá pessoal eu vou tá agora aqui ó transportando o meu licor do coco de ticum para essa garrafinha aí ó pessoal aconteceu imprevisto era para você ter mais mas aconteceu imprevisto derramou uma boa parte mas ainda sobre o esse aqui para mim tá mostrando para vocês aí ó tá transportando aqui ó e vai ser gente E aí 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 Aquele coquinho que dá no brejo lá Para quem mora na roça e uma boa parte conhece Né E aí E aí Ainda deu uma garrafinha ainda ó pessoal Uma boa Que nem eu tava falando uma boa parte conhece é uma palmeirinha que dá no brejo E que ela tem muito espinho pessoal Então tem 10 coquinho muito bom bem saboroso mesmo e eu resolvi aqui tá Fazendo essa novidade aqui para mostrar para vocês aí ó Que agora é só deixar guardado aí não tem mais problema de perder E é só deixar guardado aí pessoal para estar saboreando depois aí Tapar quando está piando curtir isso aqui ó Olha isso aí Beleza então galera vamos aí né Vamos tá degustando isso aí E vou tá falando para vocês realmente como ficou isso aqui né Vamos ver como ficou A torta fica bom né Que é uma Uma fruta muito boa né O coquinho lá do brejo O coco de ticum O conhecido coco de ticum Não sei na região de vocês aí Se conhece dessa maneira Lá em Minas Gerais A nossa região lá conhece um coco de ticum Aquele coquinho dando brejo Que parece um Um açaí né Ele é bem Bem redondinho Pretinho Como se fosse um jabuticaba Então vamos lá então pessoal Vamos lá Vê como ficou isso aí Somente degustação Olha isso aí pessoal Gente é uma delícia viu Um sabor Bem predominante mesmo Lá da palmeira lá Do coquinho de brejo O coco de ticum pessoal Olha isso aí ó Muito bom viu Uma delícia Beleza galera Deixa aquele Super like Pra ele tá me ajudando aí Quem não é inscrito Se inscreva lá no canal E vamos pela frente Beleza Forte abraço a todos E até o próximo Se Deus quiser E até o próximo